Nossa reportagem está aqui no sítio Tubarão, no município de São José do Bonfim. Vamos conversar com a dona Maria José, né? Ela que era presidente até a pouco momento. E hoje se realizou mais uma eleição, né? Qual foi a dificuldade que a senhora enfrentou para trabalhar com a associação, os moradores aqui da região? Bom, é o seguinte, é porque assim, a sociedade, a associação, ela é um conjunto, né? O pessoal, ele tem que se reunir. Aqui não, né? Aqui é o seguinte, pra mim trabalhar sozinha, pra comunidade inteira, então não tinha como. Aí ela deu uma parada, tá? Ela deu uma parada. Só que, como hoje houve essa reunião, então eu passei pra minha colega, também que é do mesmo município, ela passou a ser a presidente, né? E eu sou a vice-presidente. Então a gente vai fazer dessa associação, né? Uma coisa bonita pra que todos vejam o trabalho de uma associação unida. Na sua opinião como ex-presidente, a partir de agora já a nova geração, qual a dificuldade que vocês passam? As pessoas não contribuem, certamente, como vocês, para manter a associação unida? Isso, é. Nem todos, porque quando a gente foi falar assim, pra gente ter aquela quantia X, né? Pra caso precise, que nem toda hora a gente também não tem, muitos recusaram, né? Falaram assim que não podia, que não tinha como. Então, não tinha como eu trabalhar sozinho. Essa associação de vocês, ela abrange os pedidos através da associação para que o município possa atender as necessidades das comunidades, né? Isso. Vocês procuram fazer como saúde, educação, melhoria para cada comunidade, né? Isso, é. Você está sempre em contato com a prefeitura? Estou, eu estou sempre em contato com a prefeitura. Quando tem reunião, sempre estou de dentro, certo? É, tem mais alguma coisa aqui? Não. É, como agradecimento que a senhora está entregando o cargo para outra, né? Não, eu só tenho a agradecer, assim, o pessoal que vieram, né, que viram que se eu não fiz nada é porque não tinha como. Então, hoje, né, elas vão ver o trabalho com todo mundo unido. Tá aí, a nossa reportagem começou com a dona Maria José, aqui no município de São José do Bonfim, no sítio Tubarão.